Seu carro tem algum barulhinho que te incomoda? Então assista essa reportagem que a nossa equipe vai tentar desvendar os mistérios dos barulhos do carro. Você sabe identificar problema apenas ouvindo os ruídos do seu carro? Rapaz, alguns, né? Alguns a gente já com a experiência tem como saber mais ou menos o que é. Mas o diagnóstico mesmo, só o mecânico pra poder passar tudo direitinho. Segundo especialistas, mesmo quem já tem algumas técnicas para identificar de onde eles vêm, é preciso dar umas voltinhas no carro para fazer o diagnóstico. Mas o que esses sonhos querem dizer? Quando você tem um barulho dentro do motor, que é o barulho que nós chamamos aqui na Bahia de rajando ou batendo o motor, você tem uma associação de metal com metal. Quando já está em alta rotação, você acelera, você vê essa variação justamente do desgaste de bronzinas. Pode existir vários barulhos de roda. Em primeiro lugar, o mais comum seria rolamento. Por que é que o rolamento desgasta e você tem aquele barulho parecendo que você está dentro de um avião? Esse barulho é proveniente justamente de que a roda estava desbalanceada, começa a ter o desgaste pelo desbalanceamento no rolamento do veículo. Esse é um barulho muito comum. Muitas pessoas, na verdade, não se apercebem disso, só depois que aumenta bastante o barulho. Um outro barulho que existe é um placa, placa, placa. Essa roda, com certeza, deve estar folgada. E é diferente de várias pancadas que acontecem em suspensão. Se a pastilha tiver um desgaste normal, ela quando vai chegando no final, ela começa a suviar. Porque ali é a passagem do ar que está tendo no atrito entre o disco e a pastilha. Isso é um indício. Depois você tem um barulho de ferro com ferro. A pastilha já foi totalmente desgastada. E aí começa a partir de ferro da pastilha, não a partir de desgaste, tendo contato com o disco. Come o disco e se troca as duas peças. O disco e a pastilha de freio. Existe ainda o caso da pessoa que coloca uma pastilha de freio de má qualidade. A cola asfáltica, que muitas vezes é utilizada em algumas pastilhas de freio, é muito rígida. E aí começa você a ter um ruído, mesmo com a pastilha nova, porque não é um material de atrito muito bom. Quem tem ouvido treinado para reconhecer o ruído de um carro, é fácil decifrar um problema? Agora, quem não tem essa afinidade, o ideal é pedir ajuda. As dicas, você confere agora, aqui no Bahia Motor. E quando o cliente chega logo dizendo, tem um barulho estranho aí, os mecânicos já sabem. É problema puro, meu irmão. Mas é fácil dedicar rapidamente esse problema? Solucionar? Às vezes sim, né? Mas tem gente que conhece bem do assunto, e mesmo assim, erra no diagnóstico. É, cada defeito tem um som diferente. A gente vai identificando de acordo com o som, e vai verificar em local, para confirmar se efetivamente é o defeito que a gente está pensando ou não. É a maneira de, ou levar diretamente no mecânico. Normalmente você já acertou ou já errou? Já acertei muitas vezes, já errei também algumas. Eu pensei que o defeito fosse, por exemplo, um rolamento, e era um outro problema. Agora, qual o problema que está tendo nesse veículo agora? Esse carro está com rolamento roncando. Que rolamento? Não rolamento de roda. Nós temos várias polias no motor. A polia do ar-condicionado, que é do compressor do ar-condicionado, da direção hidráulica. Pode existir também outras polias tensores. Esse carro está com o rolamento do alternador roncando, e com o rolamento da direção hidráulica roncando. São dois rolamentos que estão roncando aqui. Muitas vezes a gente acha que é o barulho dentro do motor interno. E não tem nada a ver. O barulho é externo e é de um rolamento de alguma das polias. Agora, você está com um... Como é isso aqui? Estetoscópio. Exatamente. Espera aí, eu só vi isso em médico. Mas a gente consegue identificar isso e vai ver aqui agora. Eu vou colocar em cima da direção hidráulica, por favor. Olha que você vai ver nitidamente o barulho agora. Gritando. E você identifica perfeitamente. Olha a diferença. Eu vou tirar. Pode continuar aí. Diminuiu. Diminuiu. Por quê? Porque aqui agora eu estou no bloco do motor. Se eu tentar identificar o barulho dentro do motor, eu venho para cá, para o bloco do motor. Você vai ver que dentro do motor não há o barulho. Diminuiu mais ainda. Muito, muito pouco. Correto? Agora ele vai aumentar, porque eu vou em cima da direção hidráulica. E se eu vier para cá, para o alternador, para o tensor, você vai ver que ele praticamente não aparece o barulho. Correto? Então, isso é um equipamento simples para a gente identificar todo tipo de ruído interno dentro do motor. Rapaz, agora eu entendi aqui. O Dr. Dragster. Vou botar agora o apelido dele. Dr. Dragster. Pronto. Na verdade, todo mecânico deveria ter um instrumento desse, que é muito simples. Não é caro. Não é oneroso. E você pode identificar qualquer ruído dentro do motor. Ah, e tem carros que imitam a fauna brasileira. E faz o barulho de cobra cascavel. Barulho de válvula, a gente fala. Normalmente parece o barulho de uma cobra cascavel. Aqui fica... Então, as válvulas não estão sendo lubrificadas, que é a pressão de óleo. Então, começa a ter esse ruído. E o que fazer nessa hora, hein, Luciano? Com certeza, um ruído significa que deve ter algum problema no carro. Você sabe o que significa um ruído de som de cascavel? Ruído de som de cascavel, para mim, só se cobra mesmo. Outros ruídos que precisamos ficar atentos são da pastilha de freio e da suspensão. Mas a suspensão faz barulho? Quando você tem um barulho de suspensão, que é um barulho específico de pancada, de toc, 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 as pessoas normalmente acham que esse barulho é de um problema de amortecedor. Eu quero deixar bem claro, para desmistificar, amortecedor não faz nenhum tipo de barulho, a não ser que a pancada seja muito alta. O que é que acontece? Quando você tem a pancada seca no amortecedor, é porque ele desceu toda a sua extensão e chegou ao limite. Mas o barulho do amortecedor em si não existe, mesmo que o amortecedor esteja sem nenhuma parte mais de lubrificação. O que é que nós temos barulho? Nós temos barulho de buchas, borrachas, bandejas, calços de motor, bieletas, tirantes, terminais de direção. Esses barulhos, na verdade, se confundem, porque são barulhos que, na verdade, a borracha já teve o desgaste e ele vai ter o atrito do metal com o metal ou da folga. Então, o amortecedor não cria barulho. A função do amortecedor é colocar o pneu em contato com o solo. Então, essa pressão que é exercida é a função do amortecedor. A pancada que existe é justamente do barulho das borrachas, que são peças móveis que estão na borracha, precisando ser trocadas. Agora, o que é que fazer para evitar todos esses ruídos nos carros? A melhor coisa é não deixar os ruídos dos carros ficarem aumentando. Você começa a ouvir um ruído, você sana. Outro barulho, você sana. Outro barulho, você sana. Porque, senão, você começa a ter uma série de problemas, uma série de barulhos no carro, que, infelizmente, você não consegue identificar mais, porque são tantos barulhos que fica difícil a gente identificar um por um. Outro barulho, você sana.